O programa da Verena, a partir de agora você irá acompanhar um programa eletrizante, show de bola, com músicas, entrevistas, modas, beleza, diversões, informações, tudo isso e muito mais com ela, a deslumbrante Verena. Aqui na TV Cinec, www.tvcinec.com.br, sua TV web. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite, porque este programa, todas as informações, é para o planeta Terra. E quero começar agradecendo a Deus por este momento, pela vida de todos e também pela presença de todos que aqui estão, todos os convidados que acompanham o programa diretamente aí da internet também e do mundo inteiro. E quero aproveitar este momento aqui para agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui hoje e principalmente pela vida de todos vocês, pela saúde de todos vocês. E quero também estarmos aqui também sobre a mãe, porque a mãe, nós estamos no mês do dia das mães, né? E não que a gente tenha que lembrar da mãe somente no dia das mães, mas na vida inteira, porque ela é a razão da existência de todos e principalmente a pessoa que acompanha aí o crescimento, a vida do seu filho até crescimento. E quando eu falo de todo mundo inteiro, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento. E quando eu falo de todo mundo inteiro, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento. E quando eu falo de todo mundo inteiro, a vida do seu filho até crescimento. Porque nós vivemos em crescimento, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento, a vida do seu filho até crescimento. Tem que ser sempre lembrado. E você está fazendo parte lá da alegria. E você está fazendo parte lá da alegria de quem vive lá, mas deixou o seu bom legado aqui. Então, lembre sempre com alegria. E eu quero que pode chamar o dia do dia das mães aí, que é uma lembrança assim, para estar evidenciando esse dia com muito carinho. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha. Que um dia ele lhe deu para alegrar seu coração e os dias seus. E você está fazendo parte lá da alegria. 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 Mais jovem mãe É você a maior bênção que alguém já pôde ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado mamãezinha pelas noites mal dormidas Obrigada mãe Pra me fazer feliz você até virou menina Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mãe 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 Então obrigada mãe Principalmente a minha mãe e a todas as mães E eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma frase A minha mãe é uma peça Então esta frase ela lembra o grande artista aí que nos deixou Nos deixou de corpo na parte física e alma que continua na verdade na memória Nas nossas lembranças Porque eu sei que é um momento assim Pesado pra gente estar lembrando Mas Ele nos deixou Um bom legado Era um bom humorista Então gente Quando lembrar Lembre com carinho Lembre desta alegria Que ele viveu o tempo que ele precisou viver aqui na terra Então enquanto estiver aqui na terra Viva com alegria Todos Porque nós não sabemos quando o nosso projeto de vida na terra se encerra Mas tem que viver pra fazer a diferença Porque Como Paulo Gustavo Ele fez a diferença Ele deixou a marca dele Então ele vai virar um mito Do humor aí Então a você Paulo Gustavo Que é também da arte Onde você estiver agora Que esteja na paz Que o seu bom legado Será sempre lembrado Então Quero aproveitar aqui Também pra agradecer A Nossa cantora aí Que Está sempre com a gente aqui A Zani Lima E que ela Me deu este presente aqui O meu look Que eu estou usando hoje Gente Que merece até um desfilinho aqui Porque olha Está maravilhoso Não é gente Olha Não sei desfilar igual uma modelo Mas Mas é só dar uma empinadinha assim Não é Só pra mostrar roupinha Porque É uma roupa Maravilhosa Obrigada Zani Lima E muita gratidão aí Agradeço a loja aí Que forneceu a você Esse look aqui Tá bom Eu amei Então olha Eu estava com o casaquinho Até tirei pra mostrar melhor Então muito obrigada Muita gratidão E vamos continuar aqui Com a nossa Música Porque tem muitos convidados aqui E são muita gente boa Então hoje eu vou falar pouquinho E eu gosto de falar com vocês aí Que estão aí do outro lado Mas no finalzinho eu vou aproveitar Pra falar mais com vocês E vamos chamar aqui o nosso cantor Vavazinho Pra nos alegrar aqui Com a sua bela música Vem pra cá Vavazinho Cheio de energia Tudo bom Vavazinho Boa noite Muito obrigada aqui Em nome de todos aí Por você estar aqui No programa Da Verena Vavazinho Vavazinho Hoje eu sei que você vai arrasar aqui E olha Vamos sim Vamos botar fora Eu já te sigo há algum tempo Desça a rede social aí Você quer deixar aí o Instagram E o WhatsApp Já pro pessoal te achar depois O meu WhatsApp é 98281 2957 E o meu O meu O meu O meu O meu Face é Vavazinho do Piseiro A galera pode Entrar E vai encontrar eu lá No YouTube também Tem um canal também Vavazinho do Piseiro também A galera pode Pode Entrar lá Que vai me encontrar Tá bom E eu queria mandar um abraço também Pra rapaziada lá em Pernambuco Minha terra lá Pra minha mãe Que você estava falando bastante aí Da mãe A mãe é Uma coisa sublime né Sublime E com certeza Eu acho que ela vai estar Me assistindo agora Um abraço pra ela Um beijo No coração E um abraço pra toda Rapaziada de Pernambuco E Alagoas Que acompanha Vavazinho do Piseiro Olha aí O meu abraço Pra todas as mães aí Eu não vou falar Individualizadas Porque são muita mãe Mas pra todas Sem exceção Então Já sim Olha aí O pessoal do Pernambuco Acompanha Acompanha Em peso aí O programa da Virena Então vamos de música Bora Só quero te dizer Quando eu sofri Com essa tua ausência Me torturei tanto E de tanta saudade Quase que eu morri Chama papai Todo dia Eu lembro Pra ver Show 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 Dos seus beijos Meu amor Esqueça o que se passou Quero beijo Ao meu amor E deixa que o resto Eu vou fazer Vou fazer com você Vou fazer você chorar De amor Vou fazer você chorar De prazer Você vai me morder De tesão Vai gemer Se sente dor Vou fazer você chorar De amor Vou fazer você morder De praxão Você vai me morder De prazer Vai gemer Se sente dor Pai Vai vazio Que será show 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 Alô Roberto Tassimado Padrão Rocha aí Loura show Juntos nós Léozinho do Ceglado Meu prato Só quero te dizer O quanto que eu sofri Com essa tua ausência Me torturei tanto E de tanta saudade Quase que eu morri Todo dia Eu lembrava Chama papai Dos seus beijos Meu amor Esqueça o que se passou Quero leijar Meu amor E deixa que o resto Eu vou fazer Vou fazer com você Vou fazer você chorar De amor Vou fazer você Morder de tesão Você vai me morder E vai gemer Se sente dor Vou fazer você chorar De amor Vou fazer você chorar De tesão Você vai me morder De prazer E vai gemer Se sente dor Mãe Chama na pressão É vazio do piseiro Pai É chão É horrível Tome 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 Chama Chama Nossa gente Aplausos Valeu Obrigado Olha Eu tava ali Me acabando De dançar Olha Chama no piseiro Chama no piseiro Tá tão bom Que eu vou pedir outra Chama no piseiro Olha Eu vou ficar aqui dançando Chama no piseiro Olha Eu passando na frente A câmera Essa é uma amiga Chama Chega menina Vem comigo Balançar Nossa Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Chega menina Vem comigo Balançar Nossa Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Se estou contigo Se estou contigo Eu fico doido De tesão Teu beijo Esquente Embriaga o coração Esse desejo Que eu sinto por você Me alucine Deixa louco De amor E de prazer Chega menina Vem comigo Balançar Nossa Suingueira Chama no piseiro Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Chega menina Vem comigo Balançar Nossa Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Chama lá pra samba Ela vazia No piseiro Arrochando lá Se é pra beber A gente bebe Se é pra dançar A gente dança Chama Chama Alô Roberto Tá se vendo Patrão Se estou contigo Fico doido De tesão Teu beijo Esquente Embriaga o coração Esse teu beijo Se você me ama Deixa louco De amor E de prazer Chega menina Vem comigo Balançar Na Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Chega menina Vem comigo Balançar Na Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Esse desejo Esse desejo que eu sinto Esse desejo que eu sinto por você Me alucina e deixa louco De amor E de prazer Chega menina Vem comigo Balançar Na Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Chega menina Vem comigo Balançar Na Suingueira Quero ver você dançar Nesse balanço Quero ver você mexer Danço contigo Até o dia amanhecer Se estou contigo Fico doido de ter santo Beijo quente Chega menina Opa gente O que que é isso Tomou biotônico Fontoura Foi Porque olha Eu estava ali Sem fôlego De tanto que eu dancei Me acabei de dançar Obrigado Me diz uma coisa Você além de ser Compositor É cantor também É cantor e compositor É isso? Essas duas músicas Uma é a composição Do amigo meu Lá de Alagoas Alguém eu quero mandar um abraço Agora para o meu amigo Domingão do Brega Que ele deve estar assistindo Nosso programa É minha É dele E essa última música É minha Eu componho Deu uns gritos Doido aí na noite Você vai mandar um abraço Para o pessoal de Alagoas E você canta também Com o Roberto Nascimento É isso? Eu fiz uma participação No CD do Roberto Nascimento Canto com a Loira Show Nós somos parceiros Da noite também Cantamos juntos Na noite aí Eu e a Loira É muito amiga minha Faz uma doida E sair na noite aí Vamos fazer uma doida aí Você é virado no giraia Vamos cachaça e cão Então vamos chamar aqui O seu parceiro aqui Roberto Nascimento Epa! Chega para cá Roberto Vamos chegar mais para cá Para o Roberto Ficar aqui do seu lado Isso Boa noite Roberto Fica bem no meio Que eu vou sair depois Eu não vou cantar Junto com vocês Isso aqui não Eu já vou sair Roberto boa noite Seja bem-vindo Muito obrigado E deixa aí Sua rede social já Porque olha Meu pezinho Já está fervendo aqui Para dançar Minhas redes sociais É O meu telefone É 960427206 E no Facebook Roberto Nascimento Oficial Olha gente Quando achar no WhatsApp Vai lá no Facebook Roberto Nascimento Oficial E já acha todos eles Então olha Vamos de música aí Vamos embora Opa! Manda a música! O verde Nascimento O bregueiro de Alagoas Ao vivo para todo o Brasil Quando eu passo a noite inteira Te esperando Você não liga Nem me manda uma mensagem Já deixei recado na caixa postal Por favor me liga Pra matar esta saudade Vem! Eu te chamo e você não vem Eu não sei se está sozinho amor Ou se está nos braços de alguém Vem! Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade amor Sem você eu não sou ninguém Vem! Vem! Eu te chamo e você não vem Eu não sei se está sozinho amor Ou se está nos braços de alguém Vem! Vem matar esta saudade Eu te amo de verdade amor Sem você eu não sou ninguém E agora quero convidar meu amigo Vavá do Piseiro Deixa comigo meu amigo Roberto Nascimento, é nóis pai Vavazinho do Piseiro, Roberto Nascimento, juro Coração fica doido palpitando Queria ter o seu amor de verdade Já não consigo mais viver na solidão Deu uma chance, deu chance pra nós Pra nossa felicidade Vem, que eu te chamo e você não vem Eu não sei se está sozinho amor Ou se está no traço de alguém Vem, vem matar minha saudade Que eu te amo de verdade Sem você eu não sou ninguém Vem, eu te chamo e você não vem Eu não sei se está sozinho amor Ou se está no traço de alguém Vem, vem matar minha saudade Que eu te amo de verdade Sem você, minha linda Eu não sou ninguém E essa música eu quero mandar especialmente Pra galera de Minador, Nuregrã e Alagoas Pra minha amiga Loira Show, meu amigo Joga todo mundo junto e misturado aqui Tamo junto, pai Vavazinho do Piseiro e o cantor Roberto Nascimento Ao vivo e a coisa pra galera Olha, merece aplauso de joelho Tá tão bom que eu vou pedir daqui mesmo outra, hein Porque eu já tô aquecida e vou continuar me aquecendo Pode mandar música Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo porque te perdeu Tenho a sensação que está vivendo Uma sinalou que um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito que seu desejo sou eu Eu acredito que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim E agora vou convidar meu amigo papá do piseiro Pra cantar essa música comigo Chega aí babá Deixa comigo meu amigo e meu irmão Roberto Nascimento é nós patrão Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em meus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em meus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Que coisa boa, gente Olha, gente, aplausos E eles estão fugindo antes de eu chegar aqui Olha, vou pôr todo mundo de castigo, hein? Cadê o famazinho que saiu correndo? Claro Olha só E eu quero mandar também um abraço para o nosso produtor aí O Léo, a Loura Show O Andy, que está aí Eu fazendo raiva para ela pra caramba Quero mandar um abraço também para meus pais em Alagoas E... Parou o homem de falar também Isso, a emoção demais A emoção foi da grande veranda que parou da revenda Então faz assim Agradeça aí a Loura Show A essa moça bonita que veio aí com a Roberta Eu não sei falar direito o nome O Endel, né? O Endel, o Léo E todos os convidados que estão aqui E os que estão acompanhando aí Olha, muito obrigado pela participação de vocês Voltem sempre Senta ali, descansa um pouquinho Que nós vamos modelar no final do programa Porque eu quero todas essas fotos Tá bom? Muito obrigado Seja bem-vindo Sai por aqui, ó, tá? Valeu E agora a gente vai continuar Porque, gente, tem tanta coisa boa aqui Que a emoção está falando mais alto Mas eu tenho que agir um pouquinho com a razão aqui também Então, como eu digo, o programa da Verena Aqui a arte é plena É show, é vida, é sonho e é sucesso Então, sempre vou falar de arte De arte Então, venha pra cá, Diva Tomé Que é uma verdadeira arte, né? Em vida Porque ela constrói muitas coisas boas E muitas coisas bonitas E tem um coração enorme também Como arte Então, Diva, dê aí sua rede social rapidinho Porque você já vai começar a dançar Tá bom Diva Tomé com TH no Instagram e no YouTube E movimentação, traço Diva Tomé com TH É a minha escola de dança Que já tem 48 anos Tanto no Instagram como no Facebook Então, hoje você vai dançar e cantar Só dançar agora, né? Porque você tem duas apresentações hoje Agora é homenagem ao Dia das Mães Você vai usar o microfone? Vou Então, tá Então, é porque tem que saber todos os mínimos detalhes, né? Porque tem tantas emoções, tantas coisas boas aqui Que a gente está assim, ó De coisas boas aqui Então, não saia daí, não E eu vou ficar aqui no cantinho Pode mandar a música aí pra Diva Tomé Representar a verdadeira arte na forma de dança Coração de ouro, colo de algodão Olhos de estrela, beijo de maçã Bom dia de água fresca, boa noite de canção Sorriso de história, abraço de saúde Mãe de alegria, que me faz crescer ao meu lado Todo dia amo você Amo você Amo você Coração de ouro, colo de algodão Olhos de estrela, beijo de maçã Bom dia de água fresca, boa noite de canção Sorriso de história, abraço de saúde Mãe de alegria, que me faz crescer ao meu lado Todo dia Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Porque com todas as frases aí, colo de algodão Quem será que tem esse colo de algodão aí, com essa beleza toda Todas as mães Todas as mães, a minha mãe, Dirce Que está inteiríssimamente inteira, teve um AVC faz dois anos E está maravilhosamente bem, com 82 anos Parabéns Parabéns, viu Diva Cada número que você traz aqui está mais belo que o outro Então vou pedir para que você saia por ali Obrigada Ou por trás de mim aqui, conforme você queira E descansa um pouquinho para as próximas apresentações E muito obrigada por você estar sempre conosco E também quero agradecer a todo esse público que acompanha sempre o programa da Verena E eu quero aproveitar este momento Para chamar aqui o cantor Ayrton Santos Porque ele vai ter um clipe Vou deixar um clipe, não, uma live aí para apresentar E ele vai cantar aqui duas músicas daqui a pouco E deixar toda essa energia aí para todos Então, pode passar por aqui Você pode passar por aqui Chegando mais um convidado Boa noite Então, boa noite, Ayrton E boa noite a toda aí que está te acompanhando também E fala aí um pouquinho aí da sua live aí do dia... 16, né? Tem uma outra... Dia 8, dia das mães Chico, Potiguaca, vai ser... Dia 8 vai ser do dia das mães, é isso? Dia das mães, é E do dia 16 vai ser você... A minha live ia ser com o Diniz Boa e também com o Léo Sperdiani Vai ter alguns cantores lá E a participação do Tenório também Essa do dia das mães, gente, acompanha, viu? Porque, olha... Vai ser top, hein? Eu estive dando uma olhada lá no Fly E tem muitos cantores top Só tem fera, hein? Só tem fera, hein? Só fera da música, né? É Então, e você trouxe aqui para hoje para a gente E qual... Você quer deixar a sua rede social? Deixa para o telefone também de contato Que é o telefone 11-933-27-4207 Entre em contato diretamente aí com a nossa produção E convido o Ayrton Santos, leva aí para ver a sua festa, né? Maravilhoso, né, Brenna? E obrigado por mais um espaço do seu programa, né? Eu agradeço a sua participação aqui hoje Alegrando todo esse público Então, vamos de música Qual que é a música? Vai ser Papaguei Dobrado agora, né? Chora Coração É Chora Coração? Chora Coração Opa, gente! Então vamos Chora Coração e depois Vamos Pagar Dobrado Opa, Pagão Dobrado Então vamos de música Vamos de Chora Coração assim Vamos na gente! Obrigado você aí de casa Que assistiu o programa da Morena Você aí do Facebook, tá acompanhando o Ayrton Santos Obrigado, compartilha Compartilha com mais amigos, beleza? Vamos aí! Não sei o que fazer pra te esquecer Só o tempo e a vida vai dizer Se ainda existe amor Aqui no meu peito A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você Nos braços de outro Chora 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 coração Chora Quem sabe um dia ela Vai voltar Chora 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 coração Chora Chora Talvez com essas lágrimas Um dia Ela possa retornar A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você Nos braços de outro Chora 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 coração Chora Chora Quem sabe um dia ela Vai voltar Chora 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 coração Chora Talvez com essas lágrimas Um dia Ela possa retornar Chico Postigual Já oi, todos juntos A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim Hoje cada um no seu canto Eu chorando aqui E você aí Em outros braços Chora 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 coração Chora 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 Talvez com essas lágrimas Um dia Ela possa retornar Chora 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 coração Chora 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 Que maravilha Que moda aí Essa música é linda demais É demais, né? Então, vamos continuar, então. Vai ser o vídeo, né? É. Vamos chamar aqui o vídeo. Na verdade, eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Não, mas vocês... Calma. Eu acho que eu estou passando na sua frente. É aqui, ó. É aqui. Eu que estou meio enroladinha. Estou muito emocionada. Eu estou assim. Então, você descansa um pouquinho ali. E depois eu vou falar para você dessa música. Vamos fazer o clipe dessa música, viu? Você vai fazer o clipe, né? Com os meninos ali que não andam para fazer o clipe com eles. Então, eu vou aproveitar e esperar vocês respirarem um pouquinho. E eu vou chamar a vinheta do programa. Aí vocês saem um pouco por aqui e outro. Pode sair por aqui. Está bom? E vamos chamar a vinheta aí, porque eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Principalmente ao Wins Brasil. O seu Antônio das Perucas, da rua São Bento 279. E também quero agradecer ao Paulo Maza pelo vídeo da chamada aí, com as informações do telefone, do programa, para convidar os próximos patrocinadores e também os cantores, a quem tiver talento, para estar aqui no programa da Verena. Porque o programa da Verena tem uma intenção de abrir as portas e poder ajudar muita gente. E isso só vou ter condições de estar fazendo posterior a conquistar vários patrocínios. Porque é tão grande a minha angústia de querer ajudar as pessoas e não ter ainda esta condição. Então, neste momento aqui, eu vou estar falando o vídeo. Já está pronto o vídeo? Aí pode mandar, então. Por favor. A vinheta do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Gira, 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 gira. Porque esse programa aqui é para o planeta Terra. E você que é cantor, compositor, empresário, doutores, que tem o seu talento, venham fazer uma ótima divulgação aqui no programa da Verena. Porque o programa da Verena é show, é vida, é sonho e é sucesso. E olha, é só ligar aqui no DDD 11 95773 5726. Estou aguardando vocês aqui. Ou ainda pelo Facebook. Verena Aires Labareda. Ou pelo Instagram. Aires Labareda, tudo junto. Estou aguardando vocês. Venham para cá. Que é show, é vida, é sonho e é sucesso. Aqui a arte é plena. Venham fazer uma ótima divulgação. A nossa produção. Estou aguardando vocês. Opa, maravilha, não é? Então, eu vou continuar aqui com mais um pouquinho da nossa programação. Então, chamando aqui um grande apresentador de TV. Ele realmente não tem papas na língua. Então, está sempre aqui gravando também na TV Sinec. E, além de ser um grande apresentador, ele tem um coração enorme. É uma pessoa maravilhosa. Bondosa. E merece toda essa atenção. Então, venha para cá, Ivaldo Tenório. E, olha, a novidade. Ele está sempre... Olha, já trouxe o baldinho. Seja bem-vindo, olha. Eu trouxe aqui meu baldinho, viu, Verena? Esse baldinho aí... Eu não posso largar esse balde de jeito nenhum. Esse baldinho aí tem história, não é, gente? Muita história, viu, Verena? Muita história. Eu não faço mais aqui para nós sentar. Eu gosto de conversar em pé. Eu não gosto de ficar em pé. Homem, você vai agora controlar as suas emoções aí, porque tem muita história. E nós vamos continuar aqui. Um bate-papo aqui. Porque muita gente quer saber, assim, de você um pouco mais. E vai falando... Você tem um programa de TV aqui na TV Sinec também, não é? Seu programa passa que dia mesmo? É gravado que dia? Contem um pouquinho aí da sua história aí na TV Sinec aqui. Depois vai ter mais bate-papo. Vocês vão sabendo aos poucos, para não chocar, gente. Muito boa noite, Verena. Muito boa noite a todos os telespectadores da TV Sinec. TV Sinec, 214 países. É a TV que mais cresce no Brasil e no mundo. Eu estou há seis meses na TV Sinec. É o programa Brasil em Ação. Um programa que eu toco o dedo na ferida e não tenho medo. Eu não tenho papas na língua, porque comigo eu falo um claro rasgado. E para falar em claro rasgado, hoje eu trouxe aqui três personagens aqui. Olha, trouxe... Daqui a pouco eu vou falar. Vamos deixar mais para o finalzinho, porque senão vai começar a ferver os ânimos aí. Vamos deixar o pessoal um pouquinho mais curioso. Não vamos dar logo spoiler logo de cara, não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntando para você, que você vai respondendo, porque aqui é mais um bate-papo, não é, gente? Eu sei que você tem alguns bordões aí, que é bem assim, né? Nesse tempo de TV que você está fazendo, e já tem uma história lá atrás, que depois a gente vai perguntando. Mas você tem alguns bordões aí no seu programa. Eu vou perguntar primeiro se você acha que os bordões são muito importantes no programa de TV. E o que que esses bordões caracterizam, né? Então, veja bem, sempre eu falo, comigo é prego, batido e ponta virado. O que significa? Que não é meia palavra, é uma palavra só. Porque nós, brasileiros, estamos cansados de viver com essas chacotas, com essa landainha, com essa babaquice. E temos que falar a verdade. Doa quem doer, chore quem chorar e gema quem gemeir. Porque comigo é na base do birrete. Então, esse bordão aí na base do birrete, é bom. Eu até ia pesquisar se esse birrete é uma palavra fantasia que você fez, ou é uma palavra assim, já tem uma origem, um significado? É, veja bem, Belen, onde eu passei na rede Você Televisão, e na TV Cidade Regional, eu tinha uma mesinha que eu estava muito acacetada lá, um cacetete, um birrete. E essa marca pegou. Aí o cara falando, poxa, com ele na base do birrete. Então, eu estou há seis meses na Sinec, estou muito bem, graças a Deus. Só saio daqui quando o chefe mandar eu ir embora, eu saio. E eu vou voltar com esses birretados aqui também, porque o povo está pedindo bastante. Então, olha, gente, é isso. Então, sempre tem os seus significados, né? E eu acho também, assim como você, tem que chamar na verdade mesmo, porque a verdade tem que ser dita na hora certa, porque quando você faz de conta que está tudo certo, aceitando sem estar tudo certo, você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. E, como eu já te conheço e sei que você é uma pessoa muito verdadeira, então, você é no birrete mesmo, né? É prego da ponta virada e não tem papas na língua mesmo. Já deu para perceber isso. E eu sei que você passou por algumas... Tem um histórico maravilhoso aí. Você também trabalhou na TV, como repórter policial, né? E essa experiência, desse tempo que você trabalhou, o que te marcou mais, assim? Verena, o que mais me marcou mais, sabe o que foi? Onde eu morava, em Limeira, em São Paulo, a 180 quilômetros daqui lá, e naquela cidade tinha aqueles banheiros públicos. E muita gente reclamava daqueles banheiros públicos. E tinha aquelas câmeras digitais, né? Muito antigas. Eu cheguei, arrumei um cidadão lá, falei, vamos filmar aquele banheiro lá. Aí eu entrei lá e tal, ninguém deixou filmar, mas eu voltei com uma câmera escondida. Voltei com uma câmera escondida, gravei tudo direitinho, o pessoal reclamando da pouca vergonha que estava lá. Aí, depois disso aí, eu enviei uma nota para a prefeitura. Aí perguntava, mas quem foi de louco que entrou lá e fez esse filmagem? O repórter dos banheiros Ivaldo Tenório. E essa marca pegou. E, através dessas matérias, comecei a fazer matérias policiais, junto com o delegado Paulo Adich, lá de Limeira. E foi muito boa essa experiência. Passei na Record, SBT, emprestando imagens minhas. E foi uma experiência bacana, viu, Verena? Então, isso prova que o bordão não é por acaso. Realmente, é a sua marca. Você persiste naquelas coisas de dizer, tem que ser verdadeiro, tem que ser... Ali, bateu o martelo, já está registrado. Isso. Então, por isso que tem essa parte aí do bordão, que é, na verdade, a característica do seu currículo aí como apresentador e dos lugares, das TVs que você passa. Sim. Então, isso é muito... Eu falei, Verena, que comigo é prego, batido e ponta virada. Porque não tem minhas palavras, não é, Verena? Não tem. Não tem minhas palavras. Tem que ser verdadeiro e tem que discutir aquelas situações todas. Então, me diz uma coisa. Mas, esse baldinho aí, porque você cria uma polêmica danada aí, com esse baldinho aí... É, o brasileiro está cansado de sofrer, de ser humilhado, de ser santageado, de ser sofrido, de ter que pagar o pato. Então, esse balde tem muito o que falar. O programa Brasil em Ação, e falar em Brasil em Ação, eu vou falar sobre uma mulher, essa mulher apresentadora, e eu trouxe para falar dessa mulher aqui. Eita, nós, olha só. Vou falar dessa mulher, gente. Não é porque ela trabalha na mesma emissora que não vou falar. Eu vou falar dela, sim. Meu amigo não tem minhas palavras. Eu vou falar dela. Eita, agora, gente, me pegou para Cristo agora, hein? Deixa eu ficar bem quietinha aqui. Você já participou desse programa, não já, Verena? Sim, já participou, já. Então, ô, gente, vocês, telespectadores da TV Sinec, 214 países, falar dessa mulher aqui é muito simples e muito fácil. Uma mulher maravilhosa, uma mulher guerreira, trabalhadora, chefe do seu lar, chefe da sua casa, chefe de família, uma pessoa extraordinária que eu aprendi a amar e a respeitar essa mulher. Mulher de bem, mulher virtuosa, mulher... Você está falando, parabéns, Verena. Por isso, jamais eu chutarei o balde para você. Obrigada, viu? Eu agradeço a você e a todos que curtem o meu programa. Então, e a produção também dessa TV maravilhosa, que está sempre fazendo o máximo para estar saindo tudo bem, não é? Agora aqui, Verena, está outro personagem que o Brasil inteiro e o mundo estão sofrendo. Sim, certo, é verdade. Produção, está sofrendo ou não está a produção? É, mostra a produção aqui. É, abre um pouquinho, assim. Pode ir narrando aí o que você está vendo aqui, o que você trouxe sobre aqui. Né? Ó, e vou até levantar. Sim. E vou levantar e comentar sobre essa família. Eu trouxe esse balde, não para juntar para essa família, mas sim para ser um balde, derramar um balde de flores nessa família maravilhosa que morreram. Porque, com certeza, o Papaizinho do Céu acolheu vocês de braços abertos. Então, eu derramo um balde de flores em cima de vocês. Sejam bem-vindos no colo do Senhor Jesus. Isso, e agora continuar nas orações, né? E lembrar do bom legado que as pessoas... Agora tem outro também, Verena, que eu vou falar. Se permite eu falar. Sim, sim, pode falar. Sim, pode falar. Eu falo? Pode falar. Você me convidou, eu vou falar. Pode, é. Esse cidadão aqui, que a justiça nos obriga, chama ele de cidadão. Essa é a verdade. Esse cidadão que foi acusado, tem que falar aqui, acusado de matar essa pessoa aqui. Então, para você, cidadão, quantas vezes for preciso, eu vou chutar o balde, não estou nem aí, tá? Isso. E se achar ruim, vai chupar um pé para virar uma tarraxinha. Realmente, eu ainda chamo atenção, além de chutar esse balde, eu chamo atenção da justiça, mas em forma dos investimentos, das nossas autoridades aí, para fazer valer a Constituição e fazer valer o direito à segurança, à educação e ao abrigo. Então, olha, se a gente fosse comentar sobre isso, daria vários anos para comentar. Então, é só para que reflitam mais a nossa sociedade, porque tem que ter investimento. E tudo não tem como, não está ligado à educação, à segurança, ao abrigo, aos problemas sociais, à política econômica, social, cultural. Então, está tudo atrelado a esse tipo de situação. E está na Constituição, só que não está acontecendo os direitos e os investimentos que tem que ter. Então, Tenório, você quer deixar um ricadinho aí para a gente finalizar aí e falar da sua rede social, do seu programa? Queria sim, Verena, mas antes de eu deixar as minhas redes sociais, eu queria fazer um apelo aqui aos nossos governantes, que criassem mais vergonha na cara deles, trabalhassem mais e olhassem mais para os nossos professores, que os nossos professores hoje não podem mais ensinar os alunos. Os nossos professores hoje não podem falar mais exato que o aluno, porque os nossos professores estão passando uma situação muito difícil. E deveria vocês, governantes, colocarem um policial. É. Está protegendo esses professores ali, tá? Eu acho que é parar e fazer um replanejamento, né? E agir. Então, Tenório, muito obrigada pela sua participação no meu programa, e trazendo toda essa informação para o público do programa da Verena. E, olha, eu conheço você tão bem que minha colinha estava aqui no celular, e eu não precisei nem olhar um minutinho no celular. A gente traz para o quê? Sabe, a colinha, às vezes, ajuda, né? Eu posso deixar meu número aqui rapidão? Pode, com certeza. Olha, 011 São Paulo, 967-868-83. Isso, Facebook tem? Facebook, Valdo Tenório, Valdice Leite, Instagram, mesma coisa. Entra lá, gente, dá uma bagunçada lá, porque vocês... Ivaldo Tenório, Valdice. Correto. Está certinho. Então, Ivaldo, muito obrigada. E vou agradecer pela sua presença aqui em nome de todos, tá bom? Em nome do meu programa também, muito obrigada. E eu agradecer a sua família também, que permitiu que você estivesse aqui, todo intacto, direitinho aí. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Eu sei que a televisão é corrida... Então, seita ali um pouquinho para a gente continuar. E a gente vai continuar com a Wins Brasil, agradecendo aí o seu Antônio das Perucas, na Rua São Bento, no número 279, porque a Wins Brasil tem todos os tipos de cabelos e acessórios, orgânicos e sintéticos. Então, quer ficar com a autoestima elevada? Só procurar o Wins Brasil. O endereço da Wins Brasil está aí embaixo da TV. Então, é só olhar e procurar o Wins Brasil aí. E nós vamos continuar aqui com Diva Tomé, porque realmente sempre o programa da Verena mostra aqui a arte plena. E com a Diva Tomé aqui, vai completar isso aí. Vem para cá, Diva Tomé, com mais uma atração. Hoje você vai dançar, né? Você está toda linda aqui. Então, vamos de música? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter. E pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te conhece. E que a gente podia confiar. Uau, gente, nossa, maravilha. Gente, isso aqui é pra ser aplaudido de joelhos, né? Porque é lindo, além de ser uma homenagem aí, que caracteriza amor, que caracteriza mãe, cuidado, proteção, tudo isso faz a gente se sentir assim, em conexão com Deus. Porque falar de mãe é luz, né? É verdade. E muito obrigada por você ter preparado esse número pra gente. Foi. E pra todos, eu já agradeço em nome de todos aqui, em nome do programa da Verena, em nome da TV Sinec, porque é lindo. A gente só tem que agradecer. E, Diva, você tem alguma mensagem pra gente finalizar, pra chamar o outro cantor aí já? Olha, eu gostaria que todo mundo agradecesse muito as mães que têm. Mesmo que elas não tenham posses, mesmo que elas não possam fazer o que os filhos pedem, elas estão sempre tratando com amor e com carinho. É porque o momento aqui na Terra a gente nunca sabe quando vai se desligar, né? E muitas vezes as pessoas criam tanta picuinha por coisíssimas, mínimas. Então, quando elas se vão, aí é tarde, porque já não vai ter o colinho, já não vai ter aquele carinho, aquela passada no cabelo. Então, mesmo que seja grande ou não, dê um recadinho, uma mensagem, não custa nada, uma cartinha, né? Vamos voltar ao tempo das cartinhas, que acho que era mais... Tinha uma ligação maior. Hoje em dia tem uma facilidade enorme, né? Nós temos o WhatsApp, que facilita muita coisa, e muitas vezes não é tão lembrado, né? As mães têm sempre uma desculpinha, não é isso? É, aproveitamos enquanto estamos aqui, né? Isso, tem que aproveitar enquanto está aqui e distribuir amor aí, né? Isso mesmo. Então, Diva, muito obrigada, viu? Obrigada a você. E volte sempre. Obrigada. E saia por aqui, que aí você descansa um pouquinho, enquanto a gente continua aqui com a nossa programação, que nós vamos voltar aqui com o cantor que vai cantar a música Tatuagem. E que daqui a pouco a gente chama outra programação. E quero mandar aí um grande beijo para todas as mães. Quero aproveitar também para agradecer todos os convidados. Pode vir para cá, Ayrton Santos. Eita, aqui no programa hoje está top demais. Porque o pessoal está querendo ouvir essa música que você vai cantar, e que é a música Tatuagem, né? É. É uma demonstração de amor aí quando as pessoas... E volta, eu gosto dessa música. Você gosta dessa música? Fala de tatuagem. Eu gosto, acho que essa música aí, muita gente gosta e ela vai fazer grandes sucessos aí. Obrigado. E que ela é cantada com bastante entonação aí de amor, de vozeirão, né? Então vamos continuar de musical. Vamos assim. Tatuagem. Obrigado a vocês no Facebook. Estão assistindo no Facebook, pelo Instagram. E foto tenor. Vamos assim. Quantas vezes já tentei te esquecer? É difícil tirar você da minha cabeça. Você está como tatuagem, aqui grudada em mim, tento te esquecer, mas não consigo. Tento viver a vida com outro alguém, tento correr pra outra direção. Mas tu estás aqui no meu coração. Estás aqui na minha emoção. Vai e tente outra vez. Coração. Vai e tente outra vez. Coração. 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 Vai, e tente outra vez, vai, coração Vai, e tente outra vez, coração Mas nem tudo está perdido Vou tentar te conquistar Você está com outro cara Ele roubou o meu lugar Mas você está aqui e não quer sair Você está como tatuagem Você está grudada em mim Não vou procurar outro amor Eu estou pra te substituir Vai, e tente outra vez mais Vai, e tente outra vez mais, coração Vai, e tente outra vez mais, coração Vai, e tente outra vez mais Eita, nós Tatuagem de todas as plataformas de Itaí, gente Está bombando em todo lugar, na sádia Arrumei, arrumei Acho que eu estou forte Deixa eu ver aqui Eu estou forte, gente Eu fiz exercício físico Tomei biotólico, vitamina Comi bastante E aí eu fui puxar assim Acho que eu danifiquei um pouquinho o microfone Mas já dei cheitinho Show de bola, meu amor de Deus Show de bola, né? E olha, você está de parabéns com essa música tatuagem Que ela vai impregnar Já está sendo sucesso E daqui a pouco, olha Está em todos os cantinhos aí Da terra aí, né? Então é isso aí E eu que agradeço A gente está no momento agora De agradecer a todos os convidados Você quer falar mais alguma coisinha? Eu quero também parabenizar todas as mães do Brasil Para minha mãe, para todas as mães O filho das mães dele já Você participou no seu programa Isso, para todas as mães Inclusive a dona Marilda, né? Dona Marilda, lógico Que é a sua mãe E a todas as mães Ela já está incluída em todas as mães Então eu quero fazer o convite aqui Para todos os convidados Vim deixar a sua energia aqui Para o planeta Terra Ou seja, para todos os internautas do mundo Então venham todos Para encerrar o programa E a gente só vai dar um tchauzinho rapidinho aqui Porque a gente não pode estar nesse momento aglomerando É só para fazer isso Dá tchau e sai, né? Então pode vir chegando aqui o pessoal Para dar tchauzinho aos convidados Vem Tenório também A gente vai dar um tchau rapidinho Para os convidados aqui E para todos Aliás, para todos os internautas Para o planeta Terra, né? E agradecer esse momento Eu quero agradecer a todos vocês Que estão aqui comigo As pessoas que acompanharam vocês também A família de vocês E todos vocês que participaram Do programa da Verena hoje E principalmente a TV Sinec também E em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Por permitir o programa da Verena hoje Passar essas mensagens E também estar com vocês aqui E permitir com que ele tenha permitido Que vocês estivessem aqui hoje E quero agradecer a organização aqui da TV Sinec Que é paciência Eles sempre estão prontos Para estar resolvendo todas as coisas Para sair da melhor forma possível Quero agradecer a Andréia, a Janaína, o Rodolfo A todos que estão envolvidos Ou envolvidos no programa da Verena E também quero agradecer Mandar um grande abraço aí Para a Ana e a Amada A fotógrafa que está sempre fazendo alguma coisa O MCT Flash Também que ele está sempre dando esse apoio Grande cantor Que precisou se ausentar Por alguns problemas pessoais Pessoal aí E também quero agradecer A Estilo Dense Que sempre está apoiando O programa da Verena E a companhia O Can também Quero agradecer a Diva Que está sempre aqui na produção E a Sandra Muito obrigada a todos vocês E vocês que estão aí em casa Meu grande abraço E até a próxima quarta-feira aí Estarei com o programa aqui Com grandes atrações Então sigam-nos E muito obrigada Muito obrigada mesmo Fiquem todos com Deus E com muita saúde E com muita saúde Sou tão menina perto de você Ainda recordo tudo que me ensinou Quando afagava meus cabelos Ainda guardo no meu peito Palavras doces que você falou Você lutou e persistiu Com todo amor por nós se dedicou Sem ter recursos nem riquezas Foi no trabalho e na peleja E a todos nós você criou Hoje não sou mais criança Mas eu tenho a esperança De um dia poder te recompensar Minha estrada vou seguindo Com meu jeito de menina Do amor de Deus eu vou falar Mamãe eu quero tanto te abraçar O teu abraço me abriga Mamãe ninguém jamais vai ocupar O teu lugar na minha vida Eu vou te amar por toda a vida Você lutou e persistiu Com todo amor por nós se dedicou Sem ter recursos nem riquezas Foi no trabalho e na peleja Que a todos nós você criou Hoje não sou mais criança Mas eu tenho a esperança De um dia poder te recompensar Minha estrada vou seguindo Com meu jeito de menina Do amor de Deus eu vou falar Mamãe eu quero tanto te abraçar Mamãe eu quero tanto te abraçar O teu abraço me abriga Mamãe ninguém jamais vai ocupar O teu lugar na minha vida Eu vou te amar por toda a vida Eu vou te amar por toda a vida Eu sei que vou Eu vou te amar por toda a vida Eu vou te amar por toda a vida Eu vou te amar por toda a vida